Música Fazia tempo que eu não vinha aqui e estava acabando de dizer para ela que está bonito o cenário, muito, muito bonito. Agora eu posso não vir, mas acompanho. É um programa de mulher, feito por mulher, para mulher. Bom, mas já visto quantos anos vocês estão com o programa e vocês têm um público absolutamente fiel. O teatro tem uma coisa engraçada. Realmente o sucesso de uma peça, a carreira de uma peça é feita pelo boca a boca. Por mais que você tenha, você pode ter chamadas em todas as televisões, você pode ter o Dó, você pode ter... Isso sustenta talvez dois ou três meses, mas o que faz a carreira de um espetáculo, o que dá a longevidade de uma peça é o boca a boca. Música